Tem um bafafá pra vocês agora. O bicho pegou lá na Praça JK. Praça JK, pra você que não mora em Belo Horizonte, que só passeia, é aquela praça que tem no fim da Avenida Bandeirantes, né? Aquela avenida que o povo caminha lá. Você tá subindo a Afonso Pena, tem a Praça da Bandeira, que tem mastro gigante lá em cima. Do lado direito, aquela Avenida Bandeirantes, você vai até o fim. Chegando no fim dela, o fim não, porque continua, né? A vida, o ser humano, continua lá, né? O fim da Avenida, né? Do lado esquerdo, é uma praçona, Praça JK. Do lado de lá da praça, onde encosta no morro, tá bom? Na serra, ali tem o aglomerado do Acaba Mundo. Era meia dúzia de barraco 20 anos atrás. Agora, acho que ele tá maior que Belo Horizonte, já, o Acaba Mundo. Veja primeiro a imagem. Preste muita atenção que a PMK tucada pela guela. Veja a imagem, depois a gente conversa. O cara não fez nada. 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 Seja bem-vindo, meu tio. Ele totalmente recuperado das lesões motociclísticas dele, né? Vamos lá. Eu vou tentar explicar para vocês o que vocês estão vendo nas imagens. Está na cara, vocês estão vendo que há um policial segurando um rapaz. Lá, morador do Acaba Mundo, ao lado da Praça JK. Tudo indica e os moradores disseram, os moradores que reclamaram e que mandaram os vídeos, de que havia uma partida de futebol naquele campo de areia, até na quina da praça. A partida de futebol foi interrompida depois que a polícia chegou. A polícia teria sido acionada pelos moradores dos prédios vizinhos, ali a praça cercada de prédio, porque no meio da partida começaram a soltar muitos fogos de artifício. Aí, você vê a imagem aí, teve a abordagem dos policiais militares, ao que tudo indica pelo relato dos moradores. Eles abordaram várias pessoas, inclusive um que estaria usando drogas. E eu vou falar para você, lá é um ponto de utilização principalmente da maconha. O povo fuma maconha demais na Praça JK. E houve a abordagem, ao que tudo indica, pelo relato dos moradores, o elemento imobilizado seria o rapaz que estaria fumando maconha lá no meio do jogo do Neymar. Neymar não, no jogo de futebol lá, do time do Acaba Mundo. E aí, parece que ele resistiu à detenção dos policiais, que levariam ele para a delegacia. E aí, começou aquela grita aí, o povo, ah, não faz nada com ele, não machuca ele, tá agredindo, aquela coisa toda. A polícia militar diz que tinha aglomeração, que tinha mais de 100 pessoas, e que a guarnição pediu para todo mundo se afastar no momento da abordagem. Esse rapaz, segundo a polícia, o engravatado, teria dispensado, ou seja, jogado fora a droga que estava consumindo. E se negou a aceitar a ordem dos policiais na hora da abordagem. Inclusive, teria ameaçado os policiais, tá bom? A polícia falou que houve uma insistência com relação ao rapaz, ele não queria cumprir. E aí, começou, o rapaz começou a gritar com o povo, ah, estão querendo me bater, me prender. Começaram a jogar pedra, garrafa. A polícia disse que recolheu o elemento e encaminhou o O, a delegacia mais próxima para o crime de desacato e desobediência. A PM disse que usou a força necessária para levar o rapaz e que as bombas, soltou bomba de efeito moral ali, bomba e tiro de borracha para afastar o povão que estava cercando a polícia. Você julga a atitude dos policiais, você julga a atitude da comunidade. Eu só quero deixar mais uma informação para você enquanto você faz aí o seu julgamento. O rapaz que foi levado para a delegacia, você que está metendo pau aqui na internet já, ou só que o cara estava jogando bola e fumando um, ele tem 17 passagens pela polícia. O rapaz levado pelos PMs tem 17 passagens pela polícia, sendo 5 por violência doméstica. 5 por violência doméstica. Então você que fica puto todo dia dizendo e pedindo proteção para as nossas mulheres, indignado com a situação da juíza assassinada, esse conduzido aí tinha 5 passagens pela polícia por agressão doméstica. A polícia fez bem ou a polícia fez mal em conduzi-lo? O julgamento é seu, porque eu sei que sempre vocês sabem o que dizer. Bota mais um trechinho do quebra-pausa. Acabamos, pessoal. É, rapaz, meu pai sempre falou para mim, não quer se meter em confusão, não faça a coisa errada e a hora que a polícia chega, vaza. Não fica discutindo com a polícia, tá bom? Vou te contar uma história agora de arrepiar. Aqui. Aqui.